Cores do sol Ser todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo seu colorido brinquedo De papel machê Cores do sol Festa do mar Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo seu colorido brinquedo De papel machê Dormir no teu colo É tornar a nascer Violeta e azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilóis cor do mar Seda cor do batom Arco-íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo Dormir no teu colo É tornar a nascer Violeta e azul Outro ser Luz do querer Luz do querer Não vai desbotar Lilóis cor do mar Seda cor do batom Arco-íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Cores do sol Cores do sol Festa do mar Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo seu colorido brinquedo Dormir no teu colo É tornar a nascer Violeta e azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Vilóis cor do mar Seda cor do batom Arco-íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Vida é fazer todo sonho brinquedo Vida é fazer todo sonho brinquedo Vida é fazer todo sonho brinquedo олов